Oi pessoal, aqui quem fala é o Miguel, é o meu primeiro vídeo do Goku, mas eu não sei o nome do jogo e eu bora começar, eu vou começar É meu primo também, ele gosta sim, ele está brigando, estou muito bom, todos os personagens aqui são meus e vou começar Eu vou desenhar você aqui, você é bom, porque eu sou muito bom, viu Olha como eu faço Olha como eu faço Ele é muito especial gente, eu não sei Ele é o amigo do meu primo, eu ainda estou aqui, não é que para eles não, né O que está acontecendo? Ele deve ter algum rato, isso não é possível Gente, não liga para eles não, eles, ai Luiz Tranquilo, não é possível, é estranho Gente, gente É isso aí É coisa linda Peraí, coisa estranha. Vou andar. Gente, não liga para o comercial, não. Sim. O que? O meu primo não liga para mim, não. Eu não amo. Por quê? E o meu pai também, ele está acordado. É a noite. Pai, eu estou gravando vídeo. Pai, eu estou gravando vídeo. Não é, eu estou gravando vídeo. Outro. Tchau. Pai. É o meu primo e ele tá me atrapalhando um pouco pra fazer vídeo. Ah, o Luiz! Ah, o Luiz! Ah, o Luiz! Ah, eu não quero ideia, eu não quero ideia, eu estou em um modo diferente. É que eu deitei o outro daí, daqui a gente morre. É assim mesmo, eu estou em outro modo, é diferente. Ah, não liga pra eles não, aí é comercial. Mesmo. Também não liga pra eles, não liga pra eles nada deles. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, onde que eu vou dormir na sala. Ai, isso é ruim, hein? Uma barulheira pra estragar o vídeo, né? É só rápido. Ah, o Luiz! 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 Eu não consigo coxer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ganhei. Yes. Acho que o Madu já foi. Ai, Luiz. Oh, gente, não liga. Ai, Deus. Parece um cis logo. Ok. Para de fazer barulho, Maru. Para de fazer barulho. Não. Não. Agora estou encerrando o vídeo. Tchau, gente.